O Natal chegou sem medo O que importa é o fim, não o começo Um ano começou tão mal Nada mais era normal Cheguei a pensar Que o Natal não brilharia Mas nada tira A minha alegria E ao amanhecer O Natal virá aqui Tudo que eu consegui Eu vou repartir Porque nesse Natal Quero te ver a sorrir O Natal chegou O Natal chegou Merry Christmas Merry Christmas Dá na tua mão E vem comigo ajudar Nem comigo Não temos muito O nosso povo é tudo É mesmo um abraço A Cristo precisa Tudo que eu consegui Eu vou repartir Porque nesse Natal Quero te ver a sorrir Quero te ver a sorrir Yeah O Natal chegou O Natal chegou O Natal chegou O Natal chegou E para nós trouxe o amor O Natal chegou E para nós trouxe o amor E para nós trouxe o amor E para nós trouxe o amor O Natal chegou O Natal chegou O Natal chegou E para nós trouxe o amor E para nós trouxe o amor